Uma das grandes dificuldades que nós temos dentro do mundo da barbearia é conseguir cortar o cabelo com a tesoura, né? Então hoje é muito comum tu fazer um curso e às vezes tu nem aprender a pegar uma mecha. É extremamente comum. Ou quando tu vai cortar na tesoura em cima, não te explicam como faz, né? Geralmente as escolas vão te ensinar mais a parte do degradê. Claro, o degradê é importante, é, tu tens que aprender. Mas e o restante? O degradê por si só, ele não é o corte completo. A parte de cima, como é que fica? Tu precisa entender pra conseguir cortar. Então hoje no universo da barbearia a gente tem um balanço assim, ó. Tem muita gente que sabe utilizar a máquina e pouquíssimas pessoas que sabem pegar uma mecha da forma correta, cortar um cabelo na tesoura da forma correta. Esse pode ser um grande diferencial teu. Tu vai conquistar vários clientes que as barbearias não conseguem. E olha só que fantástico. Quando deu o boom da barbearia, houve um grande movimento de homens saindo dos salões e indo pras barbearias. Então a gente tinha muita gente, muito homem cortando em salão de beleza. E quando deu o boom da barbearia, a clientela também começou a se movimentar pras barbearias. E agora a gente já começa a ter o movimento de volta. Muitos homens não indo cortar em barbearia e indo cortar em salão de beleza. Principalmente os cortes mais clássicos, os cortes na tesoura. Por quê? Porque as barbearias têm uma deficiência na parte da tesoura. Isso é muito claro e o mercado acaba respondendo. Então essa pode ser uma ótima alternativa pra ti. Isso é tão verdade, cara. Isso tá acontecendo tanto agora que tem gente, tem barbeiro que tá cobrando bem mais caro o corte na tesoura. Não porque ele é mais difícil de fazer. Mas só que ele não quer que o cliente faça. Entendeu? Entendeu?